Pierre et Gilles é como se denomina a dupla de artistas franceses formada por Pierre Comois e Gilles Blanchard. Os artistas que são casados trabalham em conjunto unindo pintura e fotografia em obras de complexa composição pictórica e conceitual. Pierre, o fotógrafo, nasceu em 1950 em La Roche-Souillon e estudou fotografia em Geneva. Já Gilles, o pintor, nasceu em 1953 em Le Havre e se graduou na Escola de Belas Artes de sua cidade. A dupla se conheceu em 1976 na inauguração da boutique Kenzo em Paris e desde então passaram a viver e trabalhar juntos. Seus trabalhos tornaram-se populares a partir das imagens feitas para a revista Façade, com retratos de Andy Warhol, Mick Jagger e Iggy Pop. A união da pintura com a fotografia no trabalho dos artistas surgiu quando eles fizeram alguns retratos em cabines fotográficas, mas não gostaram das cores obtidas. Gilles, então, pintou as fotos chegando num resultado com cores muito mais saturadas e com uma aparência pó. Com isso, Pierre e Gilles haviam descoberto a fórmula mágica que vem norteando a estética do trabalho dos artistas desde então. As primeiras peças de Pierre e Gilles empregavam fundos simples e cores limpas. Na época, eles se preocupavam menos com os enfeites e a encenação teatral. Mas desde esses primeiros trabalhos, já era possível identificar a identidade visual dos artistas que lhes conferiu notoriedade. E eles passaram a ser então requisitados para fazer fotos para capas de discos, fotos fashions para publicidade e retratos para revistas. Mas com o passar do tempo, as produções tornaram-se cada vez mais elaboradas, com a construção de cenários com várias camadas de profundidade, iluminação com diferentes fontes de luz e figurino e maquiagem feitos por especialistas. O processo criativo é meticulosamente planejado. Juntos, a dupla elabora um projeto, iniciando com um croquis para pensar o conceito da produção, levantar a lista de materiais que serão usados e a disposição destes elementos na cena. Em seguida, vem a montagem do cenário, que é em tamanho real para que o modelo possa adentrá-lo. O cenário é formado por várias camadas de objetos, sendo muitos deles presos em tecidos transparentes sustentados por bastidores de madeira. Podemos ver neste exemplo como o cenário de uma cidade foi montado e como as nuvens de algodão são presas ao fundo. Durante o processo de montagem do cenário, um manequim é utilizado para que os artistas possam ajustar precisamente a posição de cada elemento na cena e também a iluminação correta. Tudo é meticulosamente planejado. Para isso, especialistas são contratados para a confecção do figurino e a elaboração da maquiagem e o penteado. Estando tudo pronto, o modelo é posicionado na cena e Pierre realiza uma dezena de cliques, atentando para as variações de poses e expressões faciais. Ao final, uma única imagem fotográfica é selecionada e ampliada em uma tela, geralmente de grande dimensão. Sobre ela, Gilles pinta com tinta acrílica, hora mais diluída para criar transparências, hora mais concentrada para cobrir efetivamente a fotografia. Com isso, o artista ressalta as cores, os brilhos, as texturas e os contrastes. E também corrige imperfeições da pele, clareia os olhos e os dentes e alonga os cílios. O resultado é a obtenção de uma obra única, com cores vivas, olhos luminescentes, glitter brilhante e uma decoração deslumbrante. Algo entre uma ópera barroca e uma discoteca de mau gosto. Apesar de a base da imagem ser fotográfica, não é possível fazer em distintas cópias, pois o processo de pintura a tornou única e irreprodutível. A inspiração para esse processo de criação veio primeiramente dos filmes indianos de Bollywood, com seus excessos de cores e ornamentos. E também dos filmes de Méliès, que, utilizando recursos de perspectiva fotográfica e cenografia, conseguia fazer de maneira muito artesanal cenas com grandes efeitos ilusionistas. Outra fonte de pesquisa para os trabalhos de Pierre Gilles é a cultura popular, principalmente aquela ligada à religiosidade. Independente de qual país seja, a cultura popular sempre terá elementos que são típicos das artes das massas. As cores fortes, a mistura de materiais, o excesso de ornamentação e a imitação imperfeita do classicismo conferem ao trabalho de Pierre Gilles uma estética kit. Os artistas exploram sempre temas que fazem parte do imaginário popular de alguma maneira. Pode ser um tema religioso, mitológico ou histórico, ou pode ainda ser personagens estereotipados tais como o marinheiro, o cowboy, a messalina ou um jovem casal apaixonado. Em todos os casos, a produção é sempre recheada de clichês. Não faltam os símbolos que caracterizam os personagens, tais como a maçã de Eva ou o capacete alado de Mercúrio. Porém, as representações podem estar bastante estilizadas e temperadas com elementos da cultura gay. O homoerotismo salta aos olhos nas obras de Pierre Gilles e ninguém passa impune de ser retratado de maneira lasciva ou com o corpo à mostra. Como exemplo, podemos citar a cena em que Hércules, nu, enfrenta a Hidra de Sete Cabeças ou que Espartacus utiliza uma armadura que lhe cobre apenas o braço. Em suas obras, Pierre Gilles paga um tributo ao culto da personalidade, retratando de uma maneira glamurosa ou devotada ícones do cinema, astros do rock e ídolos pop, que são, na vida contemporânea, tão adorados quanto os santos católicos, mártires e deuses hindus. Através da confecção dos cenários e do jogo de iluminação, os artistas constroem o conceito de ideal, que baseado na artificialidade, ultrapassa o falso absoluto para atingir o grau de hiperrealidade. Suas imagens são alegóricas, mas não devem ser vistas com olhos literais, que enxergariam uma pessoa posando num cenário com flores de plástico. Não podemos tomar aqui a fotografia como um recorte da realidade, mas sim como uma janela para o mundo das ideias, onde tudo é perfeito e somente a artificialidade de um cenário de plástico dá conta de representar um mundo onírico e de fantasias. Desse modo, a frase de Cindy Sherman, eu fotografo aquilo que penso e não aquilo que vejo, traduz muito bem o trabalho da dupla de artistas franceses. O caráter híbrido na obra de Pierre Gilles não só está na mescla da pintura com a fotografia, ou na dualidade entre a fantasia e a realidade, mas também nos títulos que as obras recebem. Todas as pessoas fotografadas, sejam anônimas ou celebridades, apesar de estarem emprestando seus corpos para dar vida a personagens, têm seus nomes incluídos nos títulos das obras e, portanto, podem ser identificados. Também podemos mencionar as molduras em que os artistas inserem as imagens produzidas. Eles são meticulosos no processo de enquadramento. A moldura tem a função de isolar a imagem, de dar-lhe autonomia, de torná-la uma realidade fora da realidade, um mundo autocontido à parte. Desse modo, a escolha das cores e dos materiais que vão compor essa moldura deve estar de acordo com o tema da imagem em questão. Em suma, o trabalho da dupla Pierre-Gilles mostra-se muito alinhado com as tendências da arte contemporânea, apresentando o novo sem perder referência ao antigo. Temas clássicos são revisitados com uma nova roupagem. A mais nova tecnologia da fotografia digital convive em simbiose com a tradição da pintura. É uma arte generosa e inclusiva que se utiliza de elementos da cultura de massa acrescido das mais refinadas referências clássicas. Tradições religiosas se entrelaçam com ídolos da cultura pop. É a atualização dos preceitos pictorialistas num novo tempo. Um tempo industrial e artificial, feito de plástico, glitter e acrílico. E aí E aí